Muito bem, meu amigo, muito bem, minha amiga. Agora eu tenho um recado importante para você que está pensando em comprar, vender, um alugame imóvel, a Solar Imóveis, uma imobiliária de confiança e qualidade. E tem sempre as melhores opções para você que quer uma casa maior, um apartamento com mais espaço, ou está procurando o local ideal para a sua loja, o seu escritório, porque não a sua indústria. Todas as opções você encontra lá na Solar Imóveis. Visite agora mesmo a Solar Imóveis, no centro, aqui direitinho, pertinho da Caixa Econômica da Sete, ou então acesse o site solarimóveis-rs.com.br e fique bem informado com as informações da Solar, tá bom? Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis.